postar um vídeo desse, mas é o que a gente tem, né? É o que temos para ser falado, para ser dito. E o camarada lá, né? O L, diz que o conceito de democracia é relativo. Ai, meu pai! O conceito de democracia é relativo. A pau cai quer dar uma desculpa para montar uma ditadura no país. Eles falam o que quiser, ó, você vai ser meu escravo e é uma democracia. É a mesma coisa, ó, o Flamengo vai ganhar todos os jogos aqui, porque eu vou tirar o meu dinheiro e vou pôr o dinheiro do governo aqui no... É um exemplo, né? Abre aspas para mim aí, dando um exemplo só, tá? Vou pôr o dinheiro aqui no Flamengo e o Flamengo pode comprar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Haaland, o Vinícius Júnior. É a mesma coisa. Vai lá, põe o dinheiro no Flamengo e não põe nos outros. Aí quem que vai ganhar? A democracia. Mas quem que vai ganhar todos os campeonatos? É o Flamengo. Tem como? Tem como algum outro time ganhar? Não tem. Então, meu... Ai, gente... Conceito é de relativo. Estranho, né? Enfermeiro declaram paralisação nas principais capitais do país. Mas... E o amor? Eles fizeram o Hélio com força. Cadê o amor que venceu? Infelizmente, né? Tem muitos ali que não fizeram o Hélio, né? Mas... Por causa de a maior parte ter feito o Hélio, todo mundo, né? Todo mundo. Não vai adiantar nada. O amor aumentou R$18,00 no salário mínimo. Tá? E falou lá que o Hélio Amoski, né? Falou que o Hélio Amoski não deveria pensar em... Mandar foguete para o espaço. Ele deveria pensar nos pobres. Ele pensa nos pobres, né? Gastou R$100,00 por dia aí nos últimos dias. R$100,00 por dia gasto. Pensar nos pobres, né? Vou ficar em um hotel de duas diárias, R$700,00. Falou que não gosta de comer... Falou que não gosta de comer comida de hotel cinco estrelas. Gente, tem que ser direcionado muito a narrativa dessa. Ô, meus eleitores, eu não gosto de comer picanha com ouro de hotel cinco estrelas. Eu não gosto de comer a comida do hotel cinco estrelas. Porque no hotel cinco estrelas você come a comida que você... Quem já viajou, passou em hotel, hotel aí meia boca... Mano, se você olha aquela mesa assim, ó... Tem coisa que você nunca viu, né? Na mesa do hotel. Um hotel bregueste. Bregueste ali de área de R$170,00, R$200,00. Você olha para a mesa ali de café da manhã... Você está doido. Aí o cara fala que a comida do hotel cinco estrelas... De setecentos pau, né? Nem sei se é cinco, se é dez estrelas. Acho que cinco estrelas não chega a esse valor. Setecentos pau, duas diárias. Diz que a comida é ruim. Quero comer picanha. Não quero comer filé mignon. Aquelas comidas que a gente nunca viu, né? Aqueles queijinhos que a gente não tem condição de comprar. Aqueles queijinhos que é curtido lá não sei quantos anos. Aqueles vinhozinhos de não sei quantos anos. Ele não quer. Ele quer comer arroz e feijão. Feijão com abobrinha. Ah, me poupe desse discurso, rapaz.